Minha baby tá comigo, então tá meque Sua glock na cintura é o que protege meu moleque Morena do peitão gigante, ela é muito sete Rebola diferente, sua buceta que me aquece É o sexta-feira 13, eu te falei mentira várias vezes Separa sua bondade, deixa a maldade pra eles Escolhe se quer ir de BMW ou de Mercedes Tu me deixou maluco, tipo eu falo com as paredes Esse sentimento que eu me tornei o melhor daqui Tipo o Drake, me considera um VIP Tipo o mano, eu fudei ela no Airbnb Me procura com essa beat, caso se eu sumir Caso se eu sumir, prepara um advogado pra mim Qual outro artista anda assim igual eu com ponto trim Para o streguinho, fala de mim pra ficar na mídia Essa novinha só entra em mim se o nome dela é Camarinho Tenho muita grana, por isso que sempre a calça tá caindo Essa piranha eu uso, mas não preciso É igual meu cinto, toda essa grana eu tenho Mas não consigo gastar comigo Carro de luxo eu quis e agora que eu tenho Eu não dirijo, eu tenho Por todas as esquinas eu me tornei o vetinho Tênis esportivo, carro esportivo Eu tenho estilo, eu tenho estilo De ó no cheiro negro eu tô bonito Meu baby tá comigo, então tá meque Sua glock na cintura é o que protege meu moleque Morena do peitão gigante, ela é muito certe Rebola diferente, sua buceta que me aquece É o sexta-feira 13, eu te falei mentira várias vezes Separa a sua bondade, deixa a maldade pra eles Escolhe se quer ir de BMW ou de Mercedes Tu me deixou maluco, tipo eu falo com as paredes Sem sentimento que eu me tornei o melhor daqui Tipo o Drake, me considero um VIP Tipo, mano, eu fudi ela no Airbnb Me procura com essa bitch caso se eu sumir Tipo, mano, eu fudi ela no Airbnb